Os brutos são minoria, mas são barulhentos. Os dados da pesquisa Datafolha divulgados hoje são um alento para quem acredita na capacidade de que a civilização sobreviva aos tempos de brutalidade que estamos atravessando. E que a demagogia homicida esteja, finalmente, perdendo terreno na opinião pública. Em um parágrafo, o resultado está resumido. A grande mídia, com seus ratinhos e datenas. Aliás, é mais que isso. Nem mesmo o que existia antes tem suporte na maioria dos brasileiros, como a posse de armas, que deve ser proibida para 64%, quase o dobro dos 34% que a admitem como um direito do indivíduo. Posse, e não porte, frise-se, porque o direito de portar uma arma é rejeitado por parcela maior. 72%, contra 26% que acham seguro viver no Velho Oeste. O resultado é o melhor, exceto pelo de 2013, quando o país ainda não vivia os tempos de loucura. Na ilustração, onde resumi grande parte dos resultados do Datafolha, outro número desponta. 82% recusam a tese de Moro, a de que estar nervoso, por medo, surpresa ou violenta emoção deve excluir a responsabilidade criminal em homicídios. Moro, afinal, deve estar tomado de surpresa agora. Ou não, porque desde ontem faz questão de desfilar com subcelebridades que não se importam em dar, mesmo depois do fuzilamento de um pai de família neste final de semana, seu apoio à licença para matar.